Eu acho que está na hora de ser realivada toda essa memória do clube de vários sentidos, tanto nos lançamentos, como nos eventos. Desde aquela época nós ouvimos falar que o clube militar teve muitas participações em eventos históricos da política brasileira, da própria formação da República do Brasil. Os nossos salões foram palco de discussões relevantes, importantíssimas para o Brasil chegar aonde chegou. Abolição da escravatura, monopólio estatal do petróleo, plataforma marítima das 200 milhas, que é de extrema relevância e pouco se fala, se não fosse a plataforma de 200 milhas, os nossos campos estariam em mares internacionais, não sob nossa jurisdição. Então foram fatos históricos em que o clube foi um personagem muito atuante e muito importante. O Rio de Janeiro era a capital, era a capital econômica, a capital cultural, a capital política. Os militares participavam intensamente da política, se candidatavam, eram eleitos. Feita a República, foi nomeado um governo provisório para organizar a primeira eleição da República. E esse governo provisório era praticamente a diretoria do clube militar, inclusive o seu presidente, que era o Marechal Diodoro. E que veio a ser o primeiro presidente do Brasil também. E durante toda a sua história participou ativamente das grandes questões nacionais. Sem ver cor, sem ver ideologia, aqui abrigou também a ideia dos contrários. Os contrários tiveram voz ativa e muito alta dentro das instalações do clube militar. O clube expressa a vontade que sai da boca do povo, embora não pareça, embora seja contestado, ele é verdade. Ele não esteve sempre alinhado com o pensamento governamental. Ele sempre teve uma ideia independente. A história mostra essa certidão. Aqui no centro do Rio de Janeiro, a Cinelândia, era um local de efervescência social, política. As pessoas vinham passear na Cinelândia, chamavam passeio público. As madames de vestido comprido, luva, chapéu, sombrinha. E no fim da tarde, encontravam no clube com os maridos que estavam saindo do que ver. Aí tomavam chá no clube, liam jornal, conversavam. Então era uma convivência social muito grande, porque o centro do Rio de Janeiro era aqui. E era muito vivo. A primeira sede do clube foi construída aqui nessa esquina, quando foi aberta a Avenida Rio Branco. Então ele foi posicionado no local onde ele podia irradiar a sua ação. A sua voz era ouvida por todos os aspectos e todos os componentes da nação brasileira. A eleição do clube militar era um acontecimento não só local, como nacional. E naturalmente, nesse processo político, tinha muita gente contrariada. E havia choques de interesses e o clube foi fechado. Teve o seu patrimônio espalhado por vários lugares. Teve parte da sua biblioteca queimada. Isso no primeiro fechamento, que era um período muito conturbado do início da República. Ainda tinha monarquistas no meio. Então foi um período muito difícil para o Brasil. E depois, quando o clube foi reaberto, começou a construção desse prédio. Essa sede principal, ela tem um ponto estratégico. Getúlio Vargas foi quem doou esse terreno e a verba para a construção. Esse é o segundo prédio, teve um primeiro. Mas, se nós voltarmos no tempo, nós ficarmos de frente para a Avenida Central, atual Rio Branco, a nossa esquerda era o Senado, em frente à Câmara dos Deputados, à direita, Teatro Municipal, Biblioteca Municipal, Câmara. Então nós estávamos na Central, nervosa política. O clube tinha um palco privilegiado nos eventos que aconteciam na cidade do Rio de Janeiro. Eu me lembro que meu avô me trouxe para ver o desfile da Força Expedicionária que estava voltando da Itália. Hoje, eu me lembro e fico sabendo que aquele desfile que meu avô me levou era a febre que estava voltando. E foi daqui do clube militar também que nós partimos para lá. Os bailes de carnaval, que eram famosos. E para a garotada eram dois bailes por cada carnaval. Mas eram famosos esses bailes de carnaval. E muitas das músicas aqui cantadas foram elaboradas por sócios do clube militar. E essa parte do carnaval também me chama muito bem, porque os desfiles das grandes sociedades, é uma coisa que não existe mais, das sociedades, eles passavam aqui na Avenida Rio Branco e os sócios vinham assistir daqui das janelas. O clube era um lugar que tinha muito efeito. E como eu sou cultural, eu sempre participei. Tinha festa, tinha aquilo que também me marcou. Foi um desfile de moda. Todos os eventos tinham coral do clube militar. O baile do clube, que era uma da parte aqui de baixo. E a parte de cima era armada para os diretores, as pessoas que eram convidadas, que vinham de outros clubes. O clube realiza uma exposição das principais obras, dos seus associados, de convidados. Inclusive, alguns dos expositores vêm do exterior e trazem obras para participar da exposição do clube. Alguns até com um agradecimento pelo papel dessa exposição no início da sua carreira artística. Então, é uma atividade muito bem vista e muito tradicional do clube. É provavelmente o mais antigo salão de artes em funcionamento no Rio de Janeiro. O salão, o salão era super e hiper chique. As pessoas vinham extremamente bem vestidas, era até agrapada. Os sócios, não só os convidados, como os artistas também. Então, era super lotado. As pessoas vinham, traziam a sua família, os premiados também. O clube tem uma difusão do jogo de xadrez no Brasil. Havia campeonatos de xadrez que eram noticiados, assim como o de futebol hoje. Então, essa parte cultural, atualmente nós temos particularmente o salão de arte, a biblioteca e um programa de palestras bastante variado, bastante intenso. A biblioteca tinha um movimento, eu atendia de 20 a 25 pessoas por dia. Eu vivi esses 33 anos lá, muito feliz. Trabalhei bastante, higienizei todas aquelas obras. Um livro, cada livro daqueles passou pela minha mão, não só para o registro, mas também para a higienização. Que é uma rica biblioteca, auxilia universitários e artistas e historiadores, gente que quer pesquisar essa época da história do Brasil, sem ser apenas em documentos oficiais. Mas aqui tem jornais, tem recontes, tem artes, tem coisa daquela época que o pessoal vai pesquisando e vai descobrindo uma coisinha e outra. Então, os aspectos que são às vezes até pitorescos da história do Brasil e que ficaram registrados nesses documentos do clube. E o patrimônio, vocês olhem em volta aqui, quantas coisas compõem o nosso patrimônio. Olha que beleza de estátuas, de olhos sobre telas. A gente tem aqui um patrimônio que não está todo exposto por condições várias, inclusive por falta de espaço que está sendo restaurado. Mas você vê a expressão nacional, toda ela expressa aqui, das suas formas mais elementares possíveis, desde a escultura a uma manifestação infantil. Que nós tivemos... são coisas simples. Nós tivemos alfaiataria na época que não tinha roupa pronta, que se fazia. Aqui tinha uma boa alfaiataria, onde o presidente fazia os seus ternos aqui. Eu cheguei a ver pessoas vindo aqui pegar seu terno, que era uma coisa linda você ver aquelas pessoas trabalhando ali, aquelas pessoas cortando roupa. Então eu tive essa oportunidade também de conhecer isso. Eu tive vários momentos marcantes. O primeiro momento que eu acho que foi para mim muito, muito, muito importante foi a primeira exposição que nós tivemos de 1964, feito com os jornais. O general Montanha também era vivo e o filho dele, né, que queria fazer a exposição e ele veio conversar com a gente. E daí surgiu a primeira exposição de 1964. A edição histórica da qual eu participei é a que recebeu o nome de A Verdade, relativa aos 50 anos da contra-revolução de 31 de março de 1964. É uma edição que, na minha opinião, é de grande valor, porque ela condensa uma série de informações, bem como uma série de pontos de vista, que se contrapõem à massificação anti-movimento que é feita hoje em dia pela mídia de modo geral. É uma revista que, modéstia à parte, achei que ficou muito bem feita e ela é de grande valor, sobretudo para as novas gerações, que nela encontram uma fonte limpa, autêntica, verdadeira, sobre os fatos que cercaram aquele momentoso episódio da vida nacional. Outro fato marcante é o Orlivro, que é uma versão do livro Negro do Comunismo, que também foi lançado aqui, e todos os livros que eram lançados aqui, sempre as pessoas doavam os livros. O general Joalê Estáfora, ele tem uma biblioteca com livros em francês, em alemão, muitos livros em alemão, e várias obras da área de engenharia, principalmente, e grande parte desse acervo foi doado pela família e o clube tem numa sala especial da biblioteca com os móveis que a família doou também. Veio o filho e a esposa, a dona Darcy. Vieram aqui falar com a Miriam, bibliotecária da época, só que envolvia, era do cultural, mas envolvia a parte da biblioteca e a parte do acervo. Aí eles doaram a biblioteca, nós recebemos, estava-se muito mal tratado, os livros estavam todos jogados dentro de caixa, não estavam nem arrumados, mas tinha um diferencial, que foram todos catalogados. Então, uma parte desse acervo está aqui na biblioteca do clube e a outra foi para a Esquim. Então, além de eles terem sido montados pelo Walter, maceneiro do clube militar, ele enverizou todos aqueles mortos, ele montou toda a biblioteca. Então, hoje ela continua lá, no Dar, toda arrumada com todas as peças originais dos livros do Marechal, do Marechal, que é a família do outro, com todo carinho, tem lá a foto. Então, isso me marcou. Nas instalações aqui, é interessante, foi uma atividade que durou no clube desde o seu nascedor, que era uma sala de esgrima. E eu, garoto ainda adolescente, aqui no Salão de Orra, tive aulas de esgrima. O momento memorável foi o convite do general Pimentel para ser o terceiro vice. Isso me... fiquei lisonjeado. Eu tenho muito orgulho em ser associado desse clube. Eu acho que eu faço parte dele. De alguma maneira ou de outra, eu me sinto bem quando entro aqui e vejo o passado. É, o período da pandemia foi um período bastante relevante e que trouxe bastantes dificuldades, não só para o clube militar, né, que afinal de contas é uma associação de lazer na sua essência, mas para toda a economia mundial. Então, nós fomos tão vítimas da pandemia nesse contexto como foi todo mundo, né. Então, a nossa adaptação ela teve que ser levada muito a sério para que a gente não tivesse perdas no nosso quadro social. Afinal de contas, o associado, ele deseja ter um clube de lazer que ele possa frequentar. Então, esse desafio foi grande, mas felizmente eu diria que a gente conseguiu atingir um nível de negociação muito bom. A gente não sofreu tanto quanto poderia ter sofrido. Nós vimos aí empresas e outras entidades passando por períodos bem piores. A gente conseguiu manter o nosso padrão de qualidade e o clube quando retornou, quando reabriu, o sócio encontrou um clube até melhor. Então, foi um período difícil, mas que a gente conseguiu superar de uma maneira bastante favorável. Não só no atendimento ao quadro social, mas também mantendo em ordem as finanças do clube. A essência do clube tem duas grandes vertentes. O clube é uma associação recreativa, mas há uma outra vertente. O clube é um bastião na defesa dos ideais da nacionalidade brasileira. A defesa irrestrita da nossa democracia. Essa é a grande essência daquilo que o clube se propõe. O clube hoje não é somente uma organização. Ele representa uma ideia. Ideias caras a todos aqueles que se interessam. A ideia relacionada ao patriotismo, à verdade. A expressão Casa da República ela sintetiza os ideais do clube. E a revista é um instrumento para essa divulgação. é o legado do patriotismo, dessa ideia que já estão considerando antigo. Mas não é. Nós temos que nos identificar com a terra onde nascemos, com os nossos costumes, com as nossas culturas. A missão do clube ela continua a mesma da sua origem. Proporcionar assistência social, habitacional, recreativa, literária, cultural, artística. então o clube ele está sendo fiel às suas origens, está sendo fiel aos seus princípios, está dando continuidade a tudo aquilo a que ele se propôs. Pouquíssimos clubes têm esse legado. Com relação ao momento atual, eu diria que uma frase que resume bem a missão do clube é o clube existe para satisfação dos sócios. Quando a gente chega no clube e vê o clube lotado, tudo isso é motivo de satisfação porque faz parte da nossa escala de valores. de valores. Transcrição e Legendas Pedro Negri